Salve pessoal, começando mais um vídeo para vocês, Sandro Silva do Caça Sobrenatural para mais uma investigação. Seja bem-vindo ao Caça Sobrenatural. Hoje estamos gravando um local assombrado para vocês. Eu, Sandro Silva, vim sozinho gravar uma casa assombrada, gente. Espero que vocês deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal, porque esse vídeo merece o like no vídeo, hein pessoal? Estou chovendo e vim sozinho em uma casa abandonada, assustadora, gravar aqui para vocês, pessoal. Tamo junto, é mais uma investigação cabulosa. Nessa casa ninguém consegue morar e tem muito poltergeist. Eu vim sozinho para tentar desvendar o sobrenatural para vocês, pessoal. Bora para o vídeo, like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E também temos aí o segundo canal, vai lá e se inscreva, o link está aqui abaixo para você clicar em cima e se inscrever no meu segundo canal. Bora galera, vamos lá então, começando mais um vídeo assustador. Gente, olha que casa cabulosa, hein? Essa casinha tem muito poltergeist, pessoal. Já gravei essa casa algumas vezes e aconteceu manifestações impressionantes. E eu estou gravando hoje sozinho aqui no local. Vim sozinho mesmo, gente. Estou sem ninguém aqui. E é bem assustadora, hein? Dá um medo, vocês não têm ideia, gente. Ela fica aqui no meio do mato, gente. É um lugar que assusta pra caramba, hein? Estou gravando com a nova câmera, né, gente? O áudio também é dela. O áudio fenomenal dessa câmera. A imagem espero que esteja boa, né? A gente está ainda acertando bem a qualidade dessa câmera. Chuva, pessoal. Muita chuva. Aqui no Paraná. Mas estou me esforçando bastante pra trazer um vídeo legal pra vocês. Like no vídeo, gente. Merecido, hein? Não é fácil vir sozinho num local desses. Talvez a imagem está tremendo um pouquinho por causa da luz da lanterna, gente. Beleza? Vou estar solucionando aí em breve essa questão. Olha aqui, ó, galera. Tá tudo podre. Olha o chão como que tá. O soalho já... Já caiu, né? Praticamente. Tá bem ruim mesmo. Toma muito cuidado no pisar aqui que o soalho tá... Tá se movimentando. Pessoal, deixa comentário aí, tá? Apoiando aí de eu fazer alguns vídeos sozinhos, pessoal. Quem gostar e curtir... Deixa no comentário. Beleza? Quero a opinião de vocês, hein, galera. Muito valioso a opinião de vocês de visitar locais assim assombrados sozinhos. Então eu vou estar vindo sozinho, né? Ou, muitas vezes, com um dos integrantes. Beleza? Mas eu tô mudando um pouco o estilo do caço sobrenatural. Espero que vocês gostem, gente. Sozinho é punk. Galera do céu. Tô me sentindo muito mal aqui dentro. Parece que a presença aqui fica mais forte quando a gente tá sozinho. Dá pra sentir a vibração do local. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MEU DEUS DO CÉU MEU DEUS DO CÉU CARA DO CÉU O QUE E nacionalismo O que foi isso Meu Deus o tapa a esse manifestação que deu aqui Meu Deus galera Ai Cara, moveu isso aqui, moveu o sofá, jogou o sofá do nada. Presença. Cara, vocês ouviram esse estouro? Olha como a coisa está aqui. Você tem algo maligno aqui? Em nome de Jesus, você está repreendido. Meu Deus do céu. Cara, o que foi isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera. Ah, na boa, eu não sei se eu vou fazer o spirit box aqui, galera. Cara, não tem explicação isso. Do nada a casa começou a ficar perturbada. Voou o sofá. O sofá voou, gente. O sofá voou, gente. Falei um som muito estranho aqui dentro da casa. Demônios aqui nessa casa. O meu Deus do céu. O meu Deus do céu. As... As... O meu Deus do céu. As... O meu Deus do céu. Tem demônios aqui nessa casa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, é muito pesado esse sofá para jogar É muito pesado, galera Ai, Deus me dá forças Pelo amor de Deus Foi na hora que eu falei de demônios Nessa casa tem demônios Tá repreendido Em nome de Jesus, tá repreendido Você não tem força Contra mim aqui Como que foi jogar um sofá Desse aqui pro lado Ó galera, tem até um quadro de santo aqui Eu acho que alguém colocou aqui Enquanto eu tava na casa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Meu Deus bateu aqui Gente Olha, tô tentando filmar a galera pra vocês Mas eu não sei se eu vou ficar muito tempo Tá tendo muita manifestação aqui na casa E eu tô passando E eu tô passando quase mal Olha só no Spirit Box O tamanho das manifestações que fez nessa casa aqui Pelo amor de Deus Isso aqui é diabólico mesmo Não é normal o que tá acontecendo aqui Pessoal, eu tô gravando aí com duas câmeras, tá Uma câmera aqui focada em mim A outra câmera Focada na casa, tá Ao mesmo tempo É uma novidade também que eu trouxe aqui pra vocês Mas eu juro por Deus, cara Eu não esperava que o meu primeiro vídeo sozinho É... Fosse desse nível Desse nível assim Pesado, galera Pesado mesmo Tá muito ruim assim Tá bem complicado mesmo, galera Tô filmando aqui a casa pra vocês Pro lado de fora Tô tentando ganhar coragem pra me voltar lá pra dentro Tá bravo, não, assim O que aconteceu com aquele sofá Eu juro pra vocês É muito forte a manifestação desse espírito pra fazer isso E eu tô vendo O que que eu vou fazer Se eu faço spirit box aqui ou não, gente Eu sei pra quem tá em casa Pode tá chamando eu de cagão e tudo mais Mas vim aqui sozinho Não, 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 não é pra qualquer um Não é todo mundo que aceitar esse desafio, galera Fez muito barulho nessa casa Além de ter movimentado o sofá Captou uma voz estranha ali dentro também Se tiver algum espírito aqui no local Eu vou tentar fazer uma comunicação com vocês Mas eu não quero que vocês me agridam Eu sei que pode ser algo demoníaco aqui Mas eu não quero que vocês me façam nenhum mal Nem me machuquem Eu só quero fazer uma comunicação com vocês Só não me façam nenhum mal Eu não quero desafiar ninguém aqui Nenhum espírito Ó, deixei até os equipamentos aqui, ó, gente Spirit box ali Eu vou tentar fazer um spirit box, pessoal Espero que Que eu consiga Se eu não conseguir, gente Parar aí Na metade do caminho Eu peço pra vocês paciência, gente Não é fácil vir sozinho no local desse Porque Aqui é forte as manifestações Pelo amor de Deus Eu não sei como que esse sofá foi 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 Jogou Jogou o sofá, gente Ali pro lado Até desvirei ele aqui, ó Vocês percebem que tá tremendo um pouco a câmera, gente Eu tô aqui nervoso Beleza Ó o sofá aqui, ó Ele jogou O sofá pro lado Nossa, galera Tem um buraco ali Meu Deus do céu É muito pesado essa casa Aqui não é brincadeira, galera Eu vou fazer logo esse spirit box, gente Eu vou pôr aqui no pedestal Pra gente começar logo o spirit box E sair daqui Que o que tá aqui Tá se incomodando muito com o que eu tô fazendo Ele não gostou Tá fazendo coisas diabólicas aqui E eu tenho que sair daqui o quanto antes Por mais que eu tenha proteção Tenha pedido ajuda Mas o que tá aqui Ele não gosta Ele não gosta Ó Vocês viram? Escutaram? Parece que mexeu naquela janela ali Meu Deus do céu Eu vou ir pro spirit box, galera Vamos fazer essa comunicação Com o que tá aqui E vamos embora Vamos sair daqui Eu vou fazer agora o spirit box, gente Eu vou fazer bem perto da onde aconteceu a manifestação do sofá Eu tô com a visão noturna filmando lá E a outra câmera aqui, beleza? Vou trabalhar com as duas câmeras E eu vou fazer logo esse spirit box Pra gente poder sair daqui, gente Porque, como eu falei É desafiador quando você faz a comunicação Num local que tem demônios Então você tem que fazer rápido a comunicação Porque começa a ficar perigoso Ele tá fazendo muitas manifestações aqui E tá piorando Como eu tô sozinho Eu não posso dar bobeira aqui, gente O espírito que tá aqui Você consegue identificar essa frequência do meu aparelho Pra fazer a comunicação No local Eu não vim aqui pra mexer com você Eu só quero fazer uma gravação E eu já tô indo embora Já tô indo embora daqui Sim, vai Sim, vai Por que que você tá tão bravo assim De eu tá aqui nessa casa? O que que aconteceu? Por que que você tá fazendo tantas manifestações E tentando me expulsar daqui? Sim, vai Sim, vai Sim, vai Eu já vou sair daqui Eu já vou sair da casa Eu só quero fazer algumas perguntas Eu posso ter um diálogo Um diálogo com você aqui Desculpa, gente Tô um pouco nervoso, tá? Tô me atrapalhando aqui Porque eu tô sozinho, gente Eu tô nervoso Sério A situação aqui na casa não tá legal Eu tô sentindo que ele tá muito próximo Tá? Ó Andou ali, ó Agora Bem perto da câmera de visão noturna Ser maligno Ser maligno Ser maligno Ela falou Eu sei que você é um ser maligno Mas e por que que você tá fazendo Tantas manifestações? O que que você guarda aqui Que você não quer que ninguém venha aqui E mexa? Minhas almas Minhas almas Como assim? Quem que são as almas que você tá guardando aqui? Galera Quantinho que esfriou aqui do nada, ó Estão vendo a fumaça? Não sei se tá pegando a câmera Tá entrando tipo um Tá entrando tipo uma fumaça aqui dentro da casa, gente Tá frio Estou por perto Meu Deus Estou por perto Eu tô sentindo que você tá próximo A casa tá gelada e tá Tantar uma fumaça aqui dentro Foi você que movimentou o sofá Que tá aqui nessa salinha? Muita raiva Muita raiva Por que que você sente tanta raiva Que você jogou o sofá pro lado? Eu que mando aqui Eu que mando aqui Por favor Tá bom Se você manda aqui Tudo bem Eu já entendi Mas e por que que você tá tão bravo comigo? Eu não posso tomar as almas que estão aqui Vai libertar elas Ah, entendi Vocês entenderam, galera? Ele falou Vai libertar elas Por causa da oração que eu fiz aqui agora há pouco Então ela quer dizer que Tô todo arrepiado Que eu vou tomar as almas dele que tá aqui aprisionadas Ele deve estar mantendo muitas almas nesse local Por isso que ele faz esse tipo de manifestação forte pra mim sair daqui Agora eu tô entendendo Caramba Juro por Deus que eu vi uma sombra nesse quarto aí perto da câmera Me arrepiou agora Essas sombras que eu tô vendo aqui por perto É você? São eles São eles? Então tem mais Tem mais Espíritos trevosos aqui Andando pela casa Inúmeros Inúmeros Ele quis dizer que tem bastante Espíritos trevosos andando aqui, gente Meu Deus Eu tô todo arrepiado, galera Tô com vontade de sair dessa casa O que ele tá dizendo aqui pra mim Que são muitos, gente São muitos espíritos trevosos que tão aqui Perambulando pela casa Por isso que eu vi o vulto aqui no quarto Eu vi um vulto passando ali Eu não comentei E tem uma fumaça aqui dentro da casa, gente É impressionante Eu não sei se a câmera tá flagrando Mas tá esfumaciado aqui dentro da casa Como se fosse uma neblina Alguma coisa parecida É algo, tipo, muito diabólico que tá aqui Não é coisa muito boa, gente Não é almas Não é espírito Não vamos, né Ó, falou Sou eu Acabou de falar aqui no Spirit Box Olha, eu não quero Eu não quero nenhuma intriga com você Eu só vim aqui pra fazer a investigação Você fez manifestações fortes pra mim sair daqui Eu já entendi E eu vou sair daqui Eu fiz a minha oração ali de proteção Eu não quero desafiar você a nada Eu não quero mexer com você Eu não quero mexer com você Eu não quero mexer com você É muito ruim Você falar com seres demoníacos Gente Porque eles tem muita força Pra fazer Coisas assim Bem perigosas Então você tem que tomar um cuidado Porque ele pode derrubar uma tábua dessa Uma viga dessa na minha cabeça Que já era Então é muito perigoso mexer com os espíritos trevosos Quando eles estão dentro de uma casa É uma das Investigações pra mim mais tensas E mais perigosas, porque eu tô sozinho Então o perigo aqui que eu tô correndo dentro da casa É muito grande Meu Deus do céu O que que foi isso? Nossa gente, vocês escutaram O tamanho da batida que deu aqui nessa sala? Pelo amor de Deus O que que eu tô correndo dentro da casa é muito grande O que que eu tô correndo dentro da casa é muito grande O que que eu tô correndo dentro da casa é muito grande O que que eu tô correndo dentro da casa é muito grande E tem que ser aqui Foi muito forte. Vocês escutaram o tamanho da batida que deu aqui? Cara, tremeu a casa, gente. Pelo amor de Deus. Parece que ele bateu nessa viga, alguma coisa assim. Na parede, eu não consegui entender. É muito forte a presença desses espíritos aqui. Tá andando na casa. Vocês viram? Tá começando a fazer bastante mancitações. Meu Deus do céu. Nossa, galera. Se vocês deixarem um comentário aí pra mim vir sozinho toda vez, eu tô lascado. Meu Deus do céu. Que apuro, cara, aqui sozinho nessa casa. Sozinho é muito pior. Acontece muito mais coisa. Eu tô todo arrepiado aqui dentro, gente. Uma sensação horrível. E ele tá fazendo manifestações uma atrás da outra. Não tô conseguindo ficar aqui muito tempo, não. Eu acho que eu vou... Eu vou ter que encerrar. Vou desligar aqui a visão noturna. Senão eu não vou conseguir ficar aqui, gente. Por muito tempo. Tá muito perigoso essa casa. É perigoso ele bater, derrubar alguma coisa e me matar aqui dentro. Falando sério mesmo. Cara, que Deus me proteja. Eu não levo nada aqui. Meu Deus do céu. Eu não levo nada aqui. Eu não levo nada aqui. Vamos sair dessa casa, gente. Que aqui já passou dos limites, hein. Eu não quero voltar mais aqui. Meu Deus, quanta manifestação fiz aqui dentro. Vocês escutaram agora? Mexeu na porta. E aí, galera, é hora da gente ir embora mesmo. Vamos rezar, vamos sair daqui. Que Deus possa ter piedade na nossa alma. Que nada acompanhe aqui nesse local, gente. Que tudo que tiver de mal, que fique aí. Não quero nenhum espírito acompanhando nesta casa. Vai, cara. Não quero탑 ... Não quero... Fui. A CIDADE NO BRASIL